Os policiais apreenderam um tablet e seis celulares O material foi levado para a delegacia O trabalho foi em conjunto com os policiais do 1º Distrito, aqui no centro de Teresina E também com os policiais militares do 1º Batalhão Por esta porta aqui, do 1º DP, passou um homem suspeito de vender os celulares sem nota fiscal Isso é considerado crime pelo Código Penal O suspeito de receptação não soube explicar como e de quem comprou o material Aqui ninguém está lhe acusando não Vai dizer que compra para a suca Não, não Não, não, não Não quer nem dizer de quem comprou Não, a gente está tendo oportunidade de se defender, se não quer Não Os celulares pertencem a vítimas de assaltos no centro da capital Todo dia nós estamos fazendo as operações aqui na área da Praça da Bandeira Porque dá muito problema de roubo de celulares Então é por determinação do comando do primeiro batalhão E todo dia a gente está fazendo esse serviço de rotina E muitas das vezes a gente traz celulares Está sendo comercializado na Praça da Bandeira Como eles não tem nota fiscal nem autorização de quem de direito A gente aborda os que não tem nota fiscal A gente traz até o primeiro distrito Se o suspeito não comprovar a inocência Ele poderá ser autuado por receptação Ele provavelmente alguém vendeu para ele Alguém vendeu? Alguém vendeu para ele Aparelhos que são sem notas, não é? Sem nota Aparentemente ele não apresentou nenhuma nota Aparentemente Ainda vou conversar com ele ainda Para saber Eu vou fazer um levantamento aqui Se tiver algum aparelho desses aqui Que tem algum BO Ele vai ser autuado por receptação E aí Eu vou fazer um levantamento aqui E aí Eu vou fazer um levantamento aqui Eu vou fazer um levantamento aqui